Praticamente 300 pessoas enviaram um direct pra mim lá no Instagram falando assim Filhão, consegui a minha job offer, sobe a música E a gente faz isso com o coração realmente cheio de alegria E 2023 será um ano muito promissor E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo 5 maneiras simples que você pode fazer para conseguir emigrar pro Canadá neste ano Mais uma vez, não é fácil, mas é possível Porque tem muita gente conseguindo Então, bora lá comigo E se você está chegando agora nesse canal Aqui no Canadá Brasil eu compartilho a minha trajetória Como eu saí do zero e vi parar aqui no Canadá aos 44 anos de idade Sem inglês fluente, sem ter curso superior E tendo uma profissão em demanda, experiência profissional Em uma área que o Canadá realmente precisa Então esse canal é especialista no assunto job offer E eu trago sempre conteúdos aqui para te ajudar a chegar no Canadá Então inscreva-se no canal se você não é inscrito Se você já é inscrito, já sabe Esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo Bom filhão, é o seguinte, eu peguei a minha colinha aqui E numerei aqui 5 maneiras, 5 formas que nesse ano de 2023 Você possa ficar sabendo o que está acontecendo Ficar sabendo as oportunidades E vir para o Canadá Ou através de uma oferta de trabalho Ou através dos estudos Eu, se fosse escolher hoje para postar as minhas fichas Baseado no cenário de 2022 E na expectativa E pelas notícias que você vê Em cada província Eu apostaria em 3 regiões Para conseguir vir para o Canadá A primeira, a região do Atlântico Canadense Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo Segundo, na província de Saskatchewan No centro do Canadá E terceiro, a província do Quebec Quebec é uma província com muitas oportunidades também A primeira maneira para você conseguir imigrar para o Canadá No ano de 2023 É através dos eventos de recrutamentos online É isso mesmo Para você ter ideia, nesse ano de 2022 Mais de 35 famílias vieram aqui para Newburgh Enviando o cadastro dela Para um evento que a província de Newburgh Estava promovendo online Eu sempre posto aqui no canal Toda vez que a província divulga um evento online Eu sempre posto aqui Falo quais são as profissões que eles estão pedindo Para você fazer o cadastro Essas pessoas, elas fizeram o cadastro No portal da província de Newburgh Onde tem uma aba relacionada a eventos de recrutamento E nesse cadastro Elas foram convidadas pela província Sem job offer, sem nada Para poderem aplicar para o programa provincial Então, os eventos de recrutamento da província de Newburgh É uma grande opção para você Outro evento de recrutamento online A província de Piai Da Ilha do Príncipe Eduardo Que também é aqui no Atlântico Começou agora, nesses mesmos moldes Da província de Newburgh Realizar eventos também de recrutamento online No final do ano, eu divulguei aqui esse link Muitas pessoas se cadastraram Outras deixaram para depois E depois, quando elas foram aplicar Já havia fechado esse evento de recrutamento Mas, acredito eu Que nesse ano de 2023 Eles estarão reabrindo esses eventos E, mais uma vez Eu estarei postando aqui no canal Em primeira mão para vocês A terceira forma São eventos de recrutamento do grupo Irving O grupo Irving é o maior grupo empresarial Aqui do Atlântico Canadense E eles também, durante o ano de 2022 Realizaram vários eventos online De recrutamento Nós divulgamos aqui as vagas Juntamente com a empresa de recrutamento Que é responsável Por essas contratações no Brasil E várias pessoas Também com esse grande job offer E dezenas delas Já chegaram aqui E eu tive o prazer De recebê-las no aeroporto Além disso, o grupo Irving Ele também realiza eventos presenciais No Brasil Então, esse ano de 2023 Já tem previsão Para no mês de abril agora O grupo Irving Juntamente com a empresa de recrutamento Está aí no Brasil Recrutando diversas posições E em primeira mão Eu estarei trazendo para vocês Aqui a data do evento As posições E o que você deve fazer Para estar preparado Para já chegar no evento E ter a possibilidade De fazer uma entrevista de emprego Então, acompanhe tudo Aqui no canal A segunda opção É você conseguir uma job offer Através dos vídeos De recrutamento Que postamos aqui Nós temos parceria E contato com agências De recrutamento Agências de recrutamento Espalhadas já Em várias províncias No Canadá A gente está muito feliz Com isso Temos agências de recrutamento Na região de Vancouver Alberta e Saskatchewan Agências de recrutamento Que abrange O Atlântico canadense E agora tem uma agência Também De recrutamento Para a província de Ontário Que nos procuraram Então a gente vai estar Sempre postando Essas oportunidades aqui Para você ter ideia Nesse ano De 2022 Nós postamos diversas vagas Já começamos 2023 De uma forma Muito positiva Para você ter ideia Em 2023 Nós já postamos Vagas para vocês Aplicarem Como Carpenter Material Handler Truck Driver Operador de linha de produção Mais de 12 posições Na área de TI Aplicar para cozinheiro Para front desk Para housekeeping Ou seja Diversas posições Já no início Desse ano De 2023 Então fique sempre ligado No canal Porque nós estamos Postando vagas Frequentemente aqui E uma dessas vagas Pode ser Na sua experiência Profissional Ou mesmo que não seja Na sua área De experiência profissional Você pode se preparar Fazer uma mudança De carreira Se for o caso E se isso for Viável para você E estar Participando também E enviando O seu resumê Porque as chances De você ser contratado São realmente grandes E filhão Antes de irmos Para o próximo passo Eu quero dar uma dica Para você Que está trabalhando E estudando Aqui no Canadá Aqui no Canadá Como no Brasil Todo ano Você precisa fazer A sua declaração De imposto de renda E para te ajudar Nesse processo Eu quero indicar A M7Tex A M7Tex É uma empresa De contabilidade Canadense Mas criada Por brasileiros Lá você vai ser Atendido em português E você terá Um acompanhamento Para você se expressar De uma forma melhor E tirar as suas dúvidas Uma vez que realmente É muito desafiador A gente está fazendo Esse processo Fora do Brasil Não tendo Essa experiência Fazendo a sua declaração Entre o dia 18 de fevereiro E o dia 15 de março Utilizando o cupom FALAFILHÃO Você terá Um desconto especial Então clique aqui Na descrição Desse vídeo Tem um link Já preparado Para você fazer O seu agendamento M7Tex Uma empresa Canadense Feita por brasileiros Atendendo em português A nossa comunidade A terceira opção Para você conseguir Chegar aqui no Canadá Em 2023 É através de um outro Programa novo Criado aqui Em Newbrusque O Critical Workers NB Esse programa Ele foi introduzido No final do ano Pelo ministro da imigração Que esteve Aqui em Newbrusque Na cidade de San Quentin Lá no grupo Savoy E esse programa Ele tem como foco Trazer estrangeiros Para ocupar vagas Em seis grandes empresas Aqui de Newbrusque Que estão tendo dificuldade Para encontrar Esses profissionais Ainda não foi revelado Quais são os detalhes Desses programas Quais serão os requisitos Mas acreditamos Mas acreditamos Que eles serão Tão flexíveis Como o programa Do Atlântico Talvez Até um pouco mais Eu sei que eles Têm que estar preparados Para dar um auxílio Para as pessoas Com a moradia Para fazer o sétimo Para a chegada Dessas pessoas aqui E também treinamento Tanto profissional Quanto treinamento Da língua Inglês ou francês Então o Critical Works Da Kid Newbrusque Também será Uma grande opção Para vocês A quarta opção Também é aqui No Atlântico Canadense E como eu sempre falo O foco do canal Realmente é a job offer Mas o college É sim Um grande caminho Uma grande oportunidade Conforme for O seu perfil Muitas pessoas Não tem a possibilidade De estar fazendo A transição de carreira Muitas pessoas Estão numa função Que hoje Lhes permite Ter uma qualidade De vida melhor Aí no Brasil E automaticamente Conseguiram também Se programar Se planejar financeiramente Para virem estudar No Canadá E as vezes você está Filhão Para onde eu vou estudar? Onde eu terei Mais chances De conseguir Depois dos estudos Me tornar Residente permanente? Onde que eu terei Condições De começar A minha vida No Canadá Com mais chances De ter resultados Em um curto espaço De tempo? Então mais uma vez O Atlântico Canadense É a melhor Opção Na minha opinião Para quem está Vindo estudar E eu vou falar Para você Os motivos Que eu Claudio Se estivesse no Brasil Viria estudar Aqui no Atlântico Canadense O primeiro ponto É porque o meu foco Sempre seria Conseguir a residência Permanente Eu não estaria muito preocupado Com a cidade Durante esse período Onde eu irei morar O meu foco Era a residência permanente O meu foco Não seria escolher Uma cidade Dos sonhos Para morar Não O meu foco seria Para onde eu posso ir Que tenha uma certa estrutura Que me possibilitará Viver com tranquilidade Naquele lugar Estudar Aplicar para a minha Residência permanente Depois que eu formar E ainda ter condições De construir Uma experiência canadense Em uma região Que realmente Está em crescimento Acredite Tem muita gente Saindo de outras províncias E vindo para cá E a grande maioria Que está aqui Principalmente os brasileiros Que vêm estudar aqui Eles acabam Ficando na região Tá? Bom filhão E quais as vantagens De fazer um college Em uma das províncias Do Atlântico? Primeiro ponto Os programas Para você conseguir Posteriormente Aplicar Para a sua Residência permanente Aqui no Atlântico Nós temos Os programas provinciais Tá? New Brothers Que tem seu programa Provincial Dois ou três programas A PI Tem dois ou três programas Novo Scolcha Tem três ou quatro programas Tá? Para você utilizar A Newfoundland Também tem Opções de programas Provinciais E o programa do Atlântico Você tem o programa Do Atlântico Para as quatro províncias Tá? Se você encontrar Depois que você fizer Um college De dois anos aqui Você pode aplicar Sem precisar de comprovar Experiência profissional Para uma empresa Designada E nem precisa de ser Na área que você se graduou Então se fosse para eu Cláudio Vir estudar no Canadá Eu abriria mesmo os olhos Para o Atlântico canadense Entraria no site De todos os colleges Procurava Vou falar aqui né A dica que eu sempre dou Procurava Cursos que irão Cursos que irão te possibilitar Aplicar com mais facilidade Cursos que tem Altíssima demanda Por exemplo Tem pessoas aqui Que estão fazendo cursos Na área de carpintaria E que Antes de terminar Esse curso de um ano Os empregadores Já foram até o college Falar que eles estão Praticamente contratados Já divulgamos diversas vagas Aqui por exemplo Na área de carpintaria Um outro Empregador aqui Procurou a gente Para divulgar vagas De carpintaria De empresa relativamente Pequena Que ele está com um projeto Para fazer 300 casas Agora no início De 2023 Então assim Faça um college Aqui no Atlântico Em uma área Que tenha demanda E isso irá facilitar O seu caminho Para a residência permanente E você filhão Deixa aqui Nos comentários Qual caminho você irá seguir Se você já sabia De todas essas possibilidades O que você está fazendo Para conseguir chegar ao Canadá É sempre bacana Ver o seu comentário aqui E para fechar esse vídeo A quinta chance A quinta forma Que você pode utilizar Para conseguir chegar Ao Canadá em 2023 É através do programa De Saskatchewan Que foi criado também No ano passado Que é o programa Hard to Feel Ou seja É um programa criado Para preencher Posições difíceis De serem encontradas Tem mais de 20 profissões Lá Em diversos setores Do mercado De trabalho Inclusive Temos diversos seguidores Diversos inscritos No canal Que já estão Lá em Saskatchewan E eu já assumi Um compromisso De ir visitá-los Nesse ano Nesse ano de 2023 Assim que eu retornar Do Brasil Vou programar Com a Claudinha Para a gente ir lá E vou mostrar Para vocês as oportunidades Saskatchewan é uma província Que está crescendo muito Eu fiz um vídeo Recentemente falando Que depois de Ontário Foi a província Que teve mais vagas De emprego aberta Então assim Abram os olhos Para a Saskatchewan Além também De ter um custo Muito acessível Você poderá ir Com a ferva de trabalho E poderá construir A sua carreira lá E também vai te dar Um perfil Para você aplicar Para a sua residência Permanente Então Saskatchewan É sim uma grande opção Para você que quer vir Para o Canadá Através de uma oferta De trabalho Esse programa Ele realmente É muito flexível E você pode aplicar Através Procurando as empresas Diretamente Ou no próprio site Da província Tem uma lista Com centenas De recrutadores Que trabalham Para as empresas lá Então vale a pena Você checar Essa lista Entrar em contato Enviar o seu resumê Procurar saber Como que funciona Tá Se você Tem Uma das profissões Que estão listadas lá Tem experiência profissional Tem inglês Tem os requisitos Aquilo que a gente sempre fala O tripé Do projeto Caradá Você sim Terá grandes chances De conseguir Em Saskatchewan Também Lembrando Aqui no canal Tem mais de 580 vídeos Praticamente todos eles Relacionados com o assunto Job offer Você também tem Lives exclusivas Lá no clube de membros Duas vezes por mês Eu encontro com você lá Para tirar as dúvidas Abrir um espaço E falar sobre algum assunto Importante Que realmente faz diferença No seu projeto Caradá Se você não é membro Clique na descrição 7 reais e 99 centavos Por mês É mais barato Que uma coca-cola Que a gente só não entra Para o clube de membros Quem não quer E para você Que quer uma forma Ordenada Para saber o passo a passo Completo Do zero Até conseguir A sua job offer Em breve Estaremos disponibilizando O método MIF O que é o método MIF É o método inteligente Fala filhão Onde eu irei mostrar De forma detalhada O passo a passo Que eu percorri E o passo a passo Das pessoas Que nos enviaram direto O que elas fizeram Quais as profissões Onde elas fizeram Como fizeram Resumir Como se apresentaram As empresas Então tudo isso aí Eu vou trazer para você No método MIF Muito em breve Então acompanhe Aqui no canal Então é isso filhão Vou ficando por aqui Não desista Siga firme Porque eu não vou parar Enquanto você não chegar Aqui no Canadá Deus abençoe vocês Como sempre Um abraço